Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo serviço de você estar obtendo o traje da polícia rapaziada Exatamente isso, é o traje da polícia da SWAT dos Estados Unidos Palpzeira, completão, capacete, máscara, original, traje original escrito A pessoa que cria o serviço vai estar escrito o policy Tá bom? E o amigo que vai ajudar o traje vem escrito NUZE Tá bom? Então galera, é topzera, vai arrebentando no botão de like Voltou os novos serviços aí, eu tô trazendo agora pra você o traje da polícia O traje da SWAT, beleza? Então, mais uma vez quem tá me ajudando aqui é o parceiro Let's Go Manda aquele salve monstro aí Let's Go Forte abraço irmão Salve, salve irmão, tamo junto galerinha Vamos que vamos Vamos lá Galera, então a gente precisa da ajuda do amigo por quê? Porque o serviço só inicia com duas pessoas Então a gente precisa da ajuda de um amigo E o parceiraço que tá me ajudando aqui é o Let's Go Beleza? Então como vocês viram no vídeo anterior, ó Bolsa Azul, tem os links lá na descrição Vai lá e obtenha o seu E não esquece de deixar o like lá no vídeo lá também Tá? Então vou fazer o seguinte No final desse vídeo eu vou deixar o vídeo da bolsa, tá bom? Pra quem aí não viu o vídeo da bolsa pra obter essas bolsas aqui, ó Sem fazer o golpe rápido, dois a três minutinhos, muito fácil, tá bom? Então no final desse vídeo aqui vai ter o link, né, do vídeo da bolsa pra você obter, beleza? Várias cores na descrição As que não tá lá não tem, tá bom? Pra fazer no serviço Vai ter que fazer pelo modo diretor, tá bom? Galera, link do traje da Nuzi, da polícia aqui, da SWAT, tá na descrição, tá bom? Então vai lá, adiciona Você precisa até associar o clube na sua conta Adiciona E depois fecha o jogo se você tiver com o jogo aberto Se você já tiver lá no início Então adiciona e clica pra entrar no jogo pra poder aparecer, tá bom? Adicionei, irmão, beleza E agora? GTA Online vai vir aqui, ó Serviços, jogar serviços Adicionado aos favoritos Última equipe de sobrevivência Vai tá aqui, ó Nuzi Policy Husky 70 Que é o criador desses serviços aqui É o gringo lá O cara, ele é meio zica mesmo, né, mano? Pra não falar que ele mexe com alguma coisa de magia negra O cara é zica demais, mano Então vamos lá Ó, eu vou iniciar o serviço Tá bom? Vou convidar o meu amigo Let's Go Pra me ajudar aqui Pra ele pegar Vocês dois podem pegar, tá bom, galera? Os dois amigos aí Pode pegar, né? Simultaneamente Vai lá Vocês colocam a escuta LCD Vai na loja de arma Compra aquela escuta LCD Beleza? Aí vocês colocam a escuta Tá bom? E você sai primeiro E o amigo vai sair na sequência Mas ele também pega o traje Caso não apareça Sobe lá depois E o amigo pega o traje também Tá bom? Então eu vou convidar aqui Meu amigo Let's Go Tá? Todos da sessão atual Vai chegar um convite aí Let's Go Pelo celularzinho Tá bom? Então assim que ele clicar aqui Pessoal Que ele entrar aqui Eu já vou clicar pra jogar Beleza? E aí vocês vão ver Que tá muito fácil De adquirir essas bolsas aqui Tá fácil demais É mel na chupeta, mano Então vai arrebentando No botão de like Compartilha É... Se você chegou agora Primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo Se curtiu o conteúdo Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho das notificações Beleza? E você que tá comigo há mais tempo Claro Sempre fortaleça com o seu like É muito importante Que você Que já tá comigo há muito mais tempo Sempre deixa o like Não esquece, tá bom? A galera tá assistindo muitos vídeos E tá esquecendo de deixar o like Não esquece não, meu filho Deixa o like aí O like ajuda muito Na divulgação do canal Tá bom? Galera, ó que bug bugado Bagulho louco, ó Tô com a minha roupa normal Que eu subi Do nada Aparece o traje Da Swat Olha só que loucura Tá bom? Olha lá, ó Que topzera Beleza? Show de bola Tá bom? Agora menu de interação Estilo Acessório Equipamento Aqui, ó Seta pra esquerda Aí coloca Né? Vai sumir a máscara Tá bom? E agora, galera É só levantar o celular Clica aqui no meio Com o X Quadrado E confirma Tá bom, pessoal? Lembrando, tá? Esse glitch aqui Funciona somente Pra galera do PS4 Infelizmente É... Não... Eu tentei, galera Já tentei até ver Se alguém Sabe fazer esse serviço E eu consiga Comprar dos caras Pra trazer pra vocês Aí o serviço Né? Trocamos ideia Com a rapaziada E... Infelizmente ali Ninguém sabe Criar esse serviço No Xbox Tá bom? E até ver Se tivesse realmente A gente ia fazer um rateio Entre a quadrilha Aqui e a linha de frente Do canal Pra gente comprar O serviço pro Xbox Mas infelizmente ali É... Não conseguimos Ninguém que saiba fazer Né? Tentamos Tentando entrar em contato Com o cara Que cria esse serviço No PS4 Pra ver se ele Cria no Xbox Pra gente E... Né? De alguma forma Mas é... Entramos em contato E ele não mexe Lá no Xbox E falou que não tem como Tá? Então assim O seguinte Claro Obviamente ali O cara mexe com isso Ele sabe fazer No PS4 Mas quem tem Entendimento bacana Sim Eu acredito Que tenha chances De existir sim Pro Xbox One Mas infelizmente Até agora Nada Tá bom? Com certeza Se tiver uma forma E deve ter Né? É... É irmão É complicado No Xbox Tá bom galera? Mas enfim Fica ligadão Se tiver uma forma Se tiver um jeito Né? Eu já trouxe Pra ter esse traje aqui Né? No Xbox One Você vai fazer com golpe Mas se tivesse com serviços Ia ser bem mais fácil Então galera Você saiu ó Do serviço Você já aparece com o traje É só vir aqui ó Tá bom? Quadrado E aí você vem E salva O traje Tá bom galera? Eu vou salvar O traje Em cima Desse aqui Não vou salvar em cima Eu nem sei que traje Que isso aqui velho Vou salvar em cima De outro aqui ó Vou colocar Deu certo aí também? Olha lá O Vetsgold falou Que deu certo também Tá bom? Então Já era Pegou Eu e ele Pegamos o traje Beleza pessoal? Salvou o traje Pronto Tá salvo aqui ó Estilo Tá bom? Opa Será que salvou mesmo? Não é envi Cara Aqui ó Swat Tá salvo É só vir aqui ó Estilo agora Tá? Cadê? Escrevi Swat Tá aqui ó Clico pra uma bolsa azul Clico pra Swat Pronto Tá aqui Beleza pessoal? Tá facinho demais Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Let's go Valeu aí parceiro Obrigadão Tamo junto Valeu 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 Galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri